Mais da metade do Brasil, pelo menos uns 60%, não é nem do lado nem do outro. Então assim, vou fazer esse aqui, é porque eu vou protestar contra aquele cara. E o outro quer protestar contra o outro, só isso. Você pergunta, vou te provar que a maior parte do Brasil não é. Você pergunta pra senhora, chega uma senhora de 60 anos e fala, se é a esquerda ou a direita, ela fala assim, eu só quero comida no prato. Aí, aí, o Luizinho da esquerda fala assim, vou colocar comida no prato. Aí, se perguntar de novo assim pra ela, você vai votar em quem? Ela fala no Luizinho. Aí, aí você pergunta de novo, terceira vez, se é a esquerda, eu só quero comida. Ela não decidiu esse negócio de esquerda e direita. Ela não tá nem aí pra isso. Você pergunta pra alguém que tá desempregado, se é de esquerda ou direita, não sei nem o que é isso. Eu quero é emprego. Então você procura um empresário, se é de esquerda ou de direita. O cara fala, eu quero é financiamento pra tocar esse empreendimento. As pessoas não querem, ou acorda Brasil, as pessoas não querem assumir que é de um lado ou de outro. Tanto fez, o que tá com fome quer comida, o que tá sem emprego quer emprego, o que precisa de financiamento quer o financiamento. As pessoas não querem saber de esquerda e de direita, não interessa pro país. E aí que tá o lance. As pessoas vão por afinidade, ou pelo estômago, ou porque precisa de ajuda. Aí fica essa turma de um lado e fica a turma do outro. Eu posso falar pra você que já passou governo aqui, que fez o Brasil brigar um contra o outro, enquanto você tava brigando, foi lá, roubou um trilhão. Ninguém viu. Isso continua. Mas claro que continua. É assim o lance. É pôr todo mundo pra brigar entre si. Você via, os Estados Unidos eram uma nação. Hoje já não é mais uma nação. Eles estão lunáticos com esse assunto. Esquerda e direita, quebrando tudo.